Salve, salve galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza. Vamos lá galera, o Galo enfrenta hoje o Fortaleza pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentando hoje o Fortaleza na Arena MRV. Jogo bom de ir né galera, já que amanhã é feriado, então o torcedor do Atlético deve comparecer em peso hoje para esse duelo contra a equipe do Fortaleza. O Galo que vem de duas vitórias consecutivas, venceu aí o Bragantino e venceu também o Fluminense, então o Atlético chega muito embalado para esse confronto, tomara que o Galo consiga aí a terceira vitória seguida aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético hoje que é o sexto colocado com 49 pontos, o Atlético Paranaense vem logo atrás, o sétimo colocado com os mesmos 49 pontos, então o Atlético precisa hoje vencer a equipe do Fortaleza e conquistar aí esses três pontos. O Galo que, o Filipão pode repetir a escalação do time que venceu o Fluminense, o Rubens está muito bem no meio de campo, então a tendência é que o Luiz Felipe Scolari repita a escalação do Atlético para o jogo de hoje à noite contra a equipe do Fortaleza. O Filipão que utilizou muito o Galo ali com o Arana e o Rubens caindo ali pelo lado esquerdo no jogo contra o Fluminense, então a tendência hoje é que a escalação do técnico Luiz Felipe Scolari seja repetida para esse duelo contra o Fortaleza. E o Fortaleza, o Fortaleza que perdeu a final da Sul-Americana para a equipe da LDU, agora tem um foco total aí no Campeonato Brasileiro, o técnico Voivoda tenta levar aí o Fortaleza a Libertadores do próximo ano. Sendo assim, pessoal, vamos às escalações das equipes, começando aí pelo galão da massa. Esse é o provável galo aí que deve ir a campo logo mais contra a equipe do Fortaleza. E agora o provável Fortaleza para logo mais. João Ricardo, Tinga, Marcelo Benevenuto, Tobias, Escobar, Zé Welleson, Caio Alexandre, Poquetino, Guilherme, Marinho e Lucero. Esse é o provável Fortaleza para encalar o galo logo mais. Tomara que os três pontos venham aí para o Atlético, que o Atlético siga aí nessa crescente no Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal. Um abraço e vamos que vamos.